E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você a estar se inscrevendo aí no nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação no momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos, o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Filiano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Glórias a Deus, aleluia? Pessoal, hoje graças a Deus ainda estamos na Saga Tobata, na Missão Tobata pois graças a Deus estamos fazendo um serviço top da galáxia, um serviço qualificado a Tobata diferenciada. Logo, logo vocês vão ver. E hoje, no vídeo de hoje, para quem acompanhou o vídeo passado ali, viu que a gente extraiu o volante eu não mostrei para vocês como extrair o volante, mas vou mostrar futuramente. Acalme seus corações e espere, pois na hora certa a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Mas mostrei a ferramenta que eu fiz para retirar o volante. Então, já estamos um passo já na frente, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente troca o retentor do virabrequim. São dois retentores, um do lado direito da manivela e do lado esquerdo, o do volante olhando a Tobata por trás. Se olhar de frente, lado direito, volante e lado esquerdo da manivela. O do lado da manivela eu já troquei, é fácil. Eu até vou mostrar para vocês e falar ali. Mas o do lado esquerdo, que é o lado do volante, é o lado mais difícil que tem para se trocar o retentor. Por quê? Tem que tirar o volante da Tobata. E aí o que acontece? Muitas vezes a Tobata está pingando aquele motor, sabe que é um lambuzo? E quando o motor está 100%, 99% são os retentores ou a junta, certo? Então, nesse caso aqui a gente trocou todas as juntas, fizemos todo o motor, mas eu ainda não tinha trocado o retentor do virabrequim, para ela ficar sequinha. Então, agora nesse vídeo, vamos trocar o retentor do volante da Tobata. Segura aí. Então, pessoal, nesse caso aí, eu até vou puxar aí para vocês verem. Olha como é que está a ponta do virabrequim ali. Olha para vocês verem. Certo? Então, o que acontece? Ela já estava babando já no retentor. Então, para a gente trocar o retentor, como eu mencionei, a gente remove o volante. E agora tem que tirar esse retentor daí. Então, a gente vai usar algumas ferramentas específicas. Um óculos de proteção, um pano, o retentor e o paquim. Tudo isso para quê? Para a gente fazer a substituição do retentor. O pano, o martelo, uma chá de fenda, outra chá de fenda com recorte e essa ferramenta aqui. Que é a fabricação própria. E aqui está o retentor. Retentor de primeira linha para a gente colocar aqui. Creio que deve ser esse retentor, mas vamos tirar e vamos fazer a medida. Então, já coloquemos um papelãozinho embaixo para não dar lambuzo na oficina. E vamos iniciar, então, a limpeza daqui. Eu creio, pessoal. Eu creio que essa tobata nunca tinha sido trocada esse retentor. Até a gente vai ver agora aqui, ó. Quando ele sair, vocês vão ver que ele está na mesma cor do motor. E essa tobata nunca tinha sido pintada. Com exceção desse vermelho que apareceu aí. Certo? O azul é o original de fábrica. Então, aqui a gente vai limpar o máximo que a gente conseguir. Para poder tirar o retentor. Quando a gente limpa aqui, ó. Depois a gente pode passar até uma lixinha aqui. Para reinstalar o volante. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar essa ferramenta aqui para não parar de andar. Agora, eu vou alavanquear com essa ferramenta aqui por dentro. Cuidando para não riscar o virabrequim. Sempre para cima. Para estragar o retentor e não estragar o virabrequim. Então, agora eu vou cravar ela aqui, ó. E, ó, vou só alavanquear ela aqui. Caraca! Agarrado, pessoal. Ó, agora eu tirei. O próprio retentor, quando sair, ele vai puxar a sujeira que está lá. Mas, mesmo assim, vamos pegar outro paninho e vamos fazer a limpeza melhor aí. Eu vou usar um pedacinho de estopo. Ó, um pedacinho de estopo para a gente limpar bem limpo. Agora, para o auxílio de uma chave, a gente passa lá dentro. Na mecânica, pessoal, quando mais higiene tiver, assim como na parte do alimento, melhor será, certo? Mas, o resultado vai dar. Basicamente, o mecânico, ele tem que ser que nem um cozinheiro. Ele tem que ser um cara que... Ou uma pessoa, melhor dizendo, que tem uma boa higiene para poder fazer o serviço qualificado. Então, note que esse retentor, ele está da mesma cor da Tobata ali, ó. Eu creio que esse retentor era original. Até se a gente for procurar aqui, depois a gente pode até ver se era original ou não. Mas, enfim, então saiu o retentor. Note que o retentor, ó, ele já saiu rasgado. Obviamente que eu cutuquei ele aqui. Mas ele já estava todo ressecado, esse retentor daqui. O do lado de lá, eu já troquei. Eu tenho outro retentor aqui, ó. Que eu comprei sendo essa aplicação. Não sei se vai ser. Vamos abrir para a gente ver. Ó, perfeito. Retentor, 100%. Zero primeira linha. Agora, vamos comparar um com o outro. Ó, glória a Deus que é o mesmo retentor. O mesmo retentor. Vamos conferir a medida. Um interno com um e um interno com outro. Basicamente, aquele ali, aquele interno, já não está aquilo tudo, né? É, esse aqui mesmo. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma limpadinha nele aqui. Para a gente colocar em um lugar, pessoal, a gente tem que lubrificar o retentor e também a peça que vai ser colocada. Ó, no caso aqui, a gente pode lubrificar até com óleo assim, ó. Certo? Ó. E o retentor da mesma forma. Tanto aqui, como aqui por fora. E ali por dentro também, pessoal, ó. Para quê? Para facilitar a instalação. Agora, a gente vai colocar, ó. E não empurra o retentor numa vezada. Gire, empurrando. Gire, empurrando. Gire, empurrando. Gire, empurrando. Gire, empurrando. Daqui para frente, é só eu bater nele. Eu poderia ter um tubo aqui que batesse parelho ou eu posso bater na volta. Cuidando para não enjambrar. Olhando sempre por cima aqui, pessoal, a gente consegue ver qual o lado que tem de mais. Caso ele esteja firme para ir, a gente pode pegar e bater assim, ó. Uma base reta. Uma base reta. Tinta, 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 tinta Ó, retentor instalado 100% Agora nós limpemos aqui de novo Bem limpo E já está 100% qualificado Então esse lado aqui é Entre aspas, fácil de trocar Depois que está fora Já o volante Mas no lado de lá Ele é o lado mais fácil que tem de trocar Vai um retentor aqui E um retentor no outro lado Eu até vou virar ali para vocês poderem ver Como é que troca aquele lado Porém o lado de lá eu já substituí Segura aí Então pessoal, o lado de cá é o lado mais fácil Que tem de a gente trocar A gente tira os três parafusos que tem aqui E antes de tirar o parafuso Tem o pino Que é da manivela, certo? Aquele pino que vai aparecer eu acho ali Ah, não vou conseguir girar ele Mas tem o pino que trava aqui na manivela Então esse pino a gente bate para um lado Certo? Para ele sair lá embaixo Tira os três parafusos E extrai essa peça O retentor vai aqui dentro Eu acho que até tem outros vídeos aí atrás Que eu estou fazendo A saga Tobata, a missão Tobata Graças a Deus Que a gente mostrou Trocando esse retentor Está em algum outro vídeo aí para trás Então daqui eu já substituí E agora eu já substituí o do outro lado Ou seja Parte de vazamento A Tobata não tem mais nada de vazamento Está tudo 100% Agora é só a parte visual dela E logo a gente vai voltar com ela novamente Para vocês verem aí Então pessoal Agora a Tobata está 100% Essa parte de vazamento Então essa Tobata Ela está ficando diferenciada De todas as outras que vocês já viram Não tem outra Tobata Igual essa que a gente está fazendo Logo, logo mais para frente Vai ser o vídeo da montagem da Tobata E aí eu vou mostrar para vocês Como é que ficou a Tobata toda filé Agora finalizar o restante do motor Mandar para a higienização Mandar para a estética Para ele ficar zerado Para retornar para a oficina Para a gente carcar a montagem aí da Tobata E mostrar para vocês E poder fazer aquele antes e depois também Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa um like para nós Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!